Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu quero dizer que o dia 24 de setembro é a vida sobre a abastação do mundo. Eu quero dizer que o dia 24 de setembro é a vida sobre a abastação do mundo. A gente não está falando assim, mas não está falando assim, não está falando assim. E aí 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 E aí